Olá, boa tarde. Hoje está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E a verdade eu já falei e já viralizou, esse país está uma zona, zona. Como eu falo zona, é zona de confusão, né? Não é aquelas que estão fechando não aí na esquina, umas que estão fechando aí, né? Não é dessas que eu estou falando não, cidadão é. Está meio perdido igual cachorro de dança. Mas, matança em presídio. Não somos nós que estamos matando o que eles, não é? Eles estão se matando lá, está entendendo? Eles fazem as amizades, as confusões deles lá e se matam, está entendendo? Depois, a polícia para de trabalhar no Espírito Santo, vagabundagem, deite e rola. E a vagabundagem dos direitos humanos fica em casa, quietinho, quietinho. Em vez de ir lá, né? Falei, meu irmão, entrega pistola, deixa eu pegar essa pistola, falei para eu guardar seu fuzil. Não faça isso. E você é um humano direito. Sumiram. Não vejo mais nenhum dos direitos do Mamarro. Para coroar essa baderna da justiça brasileira e essas leis vagabundas e ultrapassadas, aquela vagabunda daquela assassina e matadora dos pais, a Suzane Bonrich-Toffen, vai fazer faculdade com o nosso dinheiro. Nós vamos pagar a faculdade para essa vagabunda estudar. Esse é o Brasil. Tá, ficou tão zoneado que eu convidei para esse programa o cara mais polêmico dos últimos anos na história da política brasileira. Ele que deu uma declaração bombástica, foi sacaneado por uma coleguinha jornalista, mas que bom que foi, que a declaração deu repercutir no Brasil inteiro, e o Brasil viu que aqui em Minas Gerais nós temos um homem e que fala mesmo, que fala na cara. O Bruno Bruno está aqui conosco. Obrigado pela presença, Bruno. Obrigado, Carlinhos. Bruno, sempre acompanhei você lá no governo federal, sei que lá você não falava muito. O Bruno, secretário nacional da juventude no ano de 2016, do governo Temer, mas você é a cara do TV Verdade. Sempre pensei, o dia que o Bruno sair do governo, eu vou chamar do que teve a verdade, né? Agora eu quero saber o seguinte, agora que você saiu do governo, voltou a ser aqui o Bruno Casca Grossa e fala mesmo? Sempre fui. É? Porque no governo nós temos alguns limites que tem que ser respeitados. Naquele episódio eu optei por defender o que eu acredito do que ficar debaixo de um cargo. E está disposto a falar tudo aqui hoje? Claro. O senhor autoriza, eu reproduzi aqui para o doutor Ricardo, boa tarde doutor Ricardo, e também o cidadão Eder, e a nossa técnica, que está num momento confuso da vida, tal qual a segurança pública. Alô, técnica, você já tem a gravação que eu pedi da parte do áudio dele? E no ar está tudo tranquilo, né? No ar está tudo tranquilo, apesar dos retornos aqui, a gente está meio confuso. Então daqui a pouco nós vamos botar a declaração dele, porque a declaração dele foi bombástica, e o Bruno, na declaração e outras palavras, falou que preso nos presídios, que se matavam. Foi isso que você falou. Você mantém sua posição? Sim. Eu fui no momento em que eu estava dando uma entrevista para uma jornalista, encerrada a entrevista, eu estava falando sobre um programa do governo federal, ela me perguntou informalmente o que eu achava do que estava acontecendo nos presídios do nosso país, principalmente o que aconteceu em Roraima e no Amazonas, que foi uma guerra de facções. PCC contra a família do norte, se matando dentro dos presídios. E naquele momento eu ainda indaguei ela, eu falei, infelizmente estão dando mais mídia, estão dando mais cobertura e mais importância para o que está acontecendo com vagabundo, porque ali não tinha nenhum santo, eram condenados, eram vagabundos que estavam dentro do presídio, estão dando mais importância para o que está acontecendo ali, era notícia 24 horas por dia, era uma cobertura 24 horas por dia do que acontecia nos presídios, e a família, e foi na semana que aconteceu, eu citei especificamente esse caso, a família que foi morta em Santos, a esposa em Campinas, desculpa, em Campinas. A família, a esposa, os parentes, festa de Réveillon, matou todo mundo. E ninguém falou e ninguém fez nada, até hoje ninguém fez nada, que é o que acontece no Brasil. Direitos Humanos, não foi lá não? Não, foi não. Levou uma pombinha, não levou. Não pagaram 90 mil reais não? E naquele momento eu fui gravado e falei que eu acho que 90% da população quer, porque a gente está cansado, eu falei como cidadão, Carlinhos. Eu não falei naquele momento como secretário de juventude, até porque minha atribuição no governo era fazer políticas públicas de juventude. Eu não falei como secretário, eu falei como cidadão que está cansado de não ter a tranquilidade, eu estava conversando com a nossa maquiadora, ela não tem a tranquilidade de trocar o celular dela, porque ela vai ser assaltada. Ela tem essa certeza, que ela não pode ter um celular bom, porque ela vai ser assaltada. E foi um desabafo, com muita tristeza, com o caminho que está saindo do nosso Brasil. Desabafo, vamos ouvir antes do Éder e do Ricardo, eu ouvi, eu concordo com tudo que ele falou, eu quero saber a opinião de vocês de casa. Vamos ouvir o que ele falou, bota a foto dele com o presidente e o que ele falou. Só fiz polícia, né? Sou meio coxento sobre isso, porque ele é matado a mais, tipo, fazemos uma chancelada por semana. Nossa. Olha o que é isso que está agora. Aí, ó, isso que me deixa triste, olha a repercussão que esse negócio do presídio teve, ninguém está importando com as meninas que foram mortas em Campinas. Isso que não tem nada a ver com nada é que se exploda. O Santinho que estava lá dentro, que estupraram, mataram, coitadinho, ô meu Deus, não fizeram nada, foram injustas a mim lá. Cara, gente. Não, eu não falo coitado deles, mas... Esse politicamente correto que está virando um Brasil aí está ficando muito chato. Cidadão Ed, boa tarde. Boa tarde, Carline, boa tarde, pessoal de casa, da mesa. Cidadão Ed, você viu que ele na gravação defendeu uma chacina por semana nas penitenciárias. Olha, ele não falou absolutamente nada de diferente do que 99,9% da população brasileira pensa. Ninguém aguenta mais essa insegurança que nós vivemos, essa falta de planejamento. Você sai de casa de ônibus, não sai de que vai ter outro para voltar. Você sai na rua, não sabe se volta para casa. Sabe, está uma carnificina isso aqui. Nada nesse país funciona, eu venho falando isso há muito tempo. A única coisa que funciona nesse bendito, maravilhoso Brasil, mas roubado e pilhado por um bando de pulhas que estão lá no governo, a única coisa que funciona aqui, naturalmente, é coletoria de impostos. Você precisa de escola, você tem? Você precisa de estrada, você tem? Você precisa de saúde, você tem? Segurança você tem? Iluminação? E aí vai. Sabe? Ele não falou absolutamente nada de diferente. Ele está certo. É a população toda que está falando isso. Até a população carcerária está falando isso. Tanto está falando que eles estão se matando. E até agora, eu não vi em momento algum, em lugar nenhum, alguém pedir polícia para se proteger. Ou seja, eles estão na boa, eles estão fazendo o que querem, estão se divertindo com essa situação. O senhor defende a opinião e tem a mesma opinião do Bruno, que tem que se matar, quer se matar, quer se matar, quer se mata. Mas, gente, se eles estão querendo se decladear... Estão fazendo um favor para a sociedade. Para eles mesmos, porque eles não estão se aguentando. Eles estão se guerreando. O doutor Ricardo está conosco e, com certeza, também tem a mesma opinião do Bruno, do Edri. E esse povo tem que se matar mesmo, porque são todos vagabundos, estupradores, assassinos. Tem que morrer lá mesmo, né, doutor Ricardo? Carlinhos, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Aos meus amigos na mesa, aos telespectadores. Eu respeito toda opinião, porque toda opinião é fruto de um pensamento, de uma trajetória, mas eu discordo completamente das palavras do meu querido Bruno, aqui no Teixe. Pode dizer. Grande Carlinhos. Eu acho que não é por aí. Não é incentivar essa matança. Pega um gancho nas palavras do nosso cidadão Éder, dizendo que o país não oferece nada e não oferece nada mesmo. É um dos motivos pelos quais os presídios estão superlotados. Mas, incentivar a matança semanalmente dentro dos presídios... Mas quem é que está incentivando, doutor? Com todo respeito. Ninguém está incentivando. Nossa, estão respeitando a bomba de treino de matança. São eles, né, maldão? Eu não estou lá mandando ninguém matar ninguém, não, maldão. O que eu ouvi... O senhor está me colocando como vacina, ora. A opinião que eu ouvi do senhor Bruno foi justamente nesse sentido, que eles se danem pra lá, que deveria existir toda semana uma matança deste nível. O senhor, nós já sabemos da sua opinião, porque o senhor é a favor da matança. Inclusive, em outros programas, o pastor nos disse aqui que o senhor era a dona de uma funerária. Eu não me esqueço disso. Isso é só de pastor louco. Eu não me esqueço, cidadão. Eu acho que... Mas primeiro, Carlinho, pra gente analisar o que aconteceu lá, a gente tem que fazer o seguinte parâmetro, o seguinte paralelo. Você tem dentro dos presídios, como os aqui em Minas tem, as facções separadas por alas. Lá não era um traficante, um bandido, entrando dentro de uma cela de um preso que estava quieto, cumprindo pena. Não era. Eu não estava preso dentro da minha cela, porque eu não paguei pensão. Aí entrou um bandido de outra facção e chegou e me esfaqueou. Não era. Eram 20 daqui, 20 dali, dentro de um campo de futebol, jogando bomba pra um lado e bomba pro outro. Sim. Cortando cabeça, cortando perna, braça, cortando, cortando e aconteceu. Se eu, se eu, Bruno, tô preso, passa a turma lá e fala assim, ó Bruno, nós vamos ter uma guerra agora de facção dentro na ala A. Vamos lá que nós vamos matar o PCC. Eu tenho opção, não, vou ficar dentro da minha cela quieto e cumprir minha pena. Sim. Ou eu tenho opção de ir e assumir o risco de tomar tiro ou ganhar tiro. Sim. De tomar facado e ganhar facado. Foi a opção que eles fizeram. Não foi gente dentro da casa. E são esses caras que o doutor Ricardo tá defendendo. Eu não estou defendendo esses bandidos. O que me preocupa é que ninguém se preocupa com as pessoas que entram no nosso lar, roubam as nossas casas, matam as nossas famílias. Olha, desde que a pessoa esteja no churrasco com carne humana, se fizer dentro, se a pessoa está custa, esse cara o senhor defende? Não. Se a pessoa está custa, se a mulher dele tá ganhando 90 mil reais agora, se a pessoa está, se a pessoa está, se a pessoa está, do presídio, foi pra porta do presídio, ver se o marido tinha sido morto. Pediu pra matar. Não foi morto, saiu triste, porque queria o dinheiro. Queria que matasse. Olha, a pessoa está custodiada, a responsabilidade é do governo. E o governo tem que estar lá presente para garantir que o preso cumpra a pena com dignidade. Mas o Estado não é responsável pela segurança pública. Agora, quantas mulheres estarem na porta é o que ocorre em todos os presídios. Mas eu fico impressionado com isso, cara. Houve um motivo, elas são as primeiras a correr. Porque as pessoas estão dentro de casa, sob a custódia do Estado, estão sendo mortas dentro de casa e o Estado não fala nada, não indeniza ninguém. Agora, só porque resolver brincar de bang-bang na cadeia, o Estado tem que pagar? Ninguém foi lá, ninguém foi vício lá não, todos os dois foram altos. O Estado paga, porque a custódia do preso é de responsabilidade dele. Ou seja, a vida do preso é dele. Doutor Ricardo, a menina de quatro anos que foi estuprada por um dos traficantes que foram mortos. Quem que foi lá visitar a Mandela? Ninguém foi lá visitar, ninguém foi lá visitar, isso é um absurdo. Eu não discuto esse tipo de assunto. Eu defendo gente de bem. Eu defendo cidadão de bem. Eu não vou defender bandido estuprador. O Exército sendo aplaudido quando chegou no Espírito Santo, tem imagem? Pelo menos disso. O povo bateu de bem. Chegou aí filho, olha quem chegou. Você acha que o povo ia bater palma pro Exército se o Exército fosse lá matar a população? Claro que não. Todo mundo tinha noção que o Exército estava lá para ajudar a população num momento de insegurança. Claro. Concorda, doutor Ricardo? Concordo, claro. Então concordo. Concordo. Então o senhor concorda comigo que até a chegada do Exército com a greve dos PMs, o povo estava fazendo justiça com as próprias mãos. Que é o que eu não concordo. Não concordo. Um cara que tem o porte de arma flagrava um assalto e metia bala no assaltante. Ele estava agindo em legítima defesa. Só na prova. Se for toda a morte que vem para o exercício legal do direito da legítima defesa, eu concordo plenamente. Então pegar o vagabundo. Esse traficante que morreu, que matou, estava se defendendo do outro traficante. E aí? Se ele está se defendendo... E o cartão, esse matou o outro traficante. Eu não estou discutindo o tráfico, eu estou discutindo. Não, estou falando dentro da cadeia, dentro da cadeia, dentro do presídio, dentro do presídio. O vagabundo veio tentar matar o outro. E ele se defendeu. Se ele está se defendendo de uma... Como que eu vou dizer? De uma violenta... De uma agressão justa. De uma agressão violenta. De uma agressão justa. Ele está exercendo... Injusta, desculpe. Ele está exercendo o direito dele de autodefesa. Isso eu não discordo. Lá em Roraima. Mas o que eu discordo... Lá em Roraima. Lá em Roraima. Ele é responsável pela segurança daqueles que estão sob sua responsabilidade dentro do presídio. Por isso é que tem essas indenizações. Essa é a responsabilidade pela segurança. A responsabilidade pela segurança é uma coisa. É ser babá de bandido é outra. O Estado não vai entrar na cabeça do bandido e falar... Não mate o outro bandido que é seu coleguinha de prisão. Vocês são bonitinhos que estão dentro da cadeia. Ele não vai. Carlinhos... Você sabe muito bem... Quando eu falava que alguns... Nós temos um problema aqui. Vamos chamar psicóloga para resolver nosso problema dentro da cadeia. Não vai acontecer isso. A responsabilidade do preso, além do Estado, é do diretor do presídio. Então, o diretor do presídio, ele tem a obrigação de separar e de tomar conta de preso por perda. Porque se houver um homicídio, se houver uma chacina, se houver uma fuga, se houver entrada de drogas, de armas... A responsabilidade é dele e representa o Estado. Nada funciona. Cadê a saúde? Cadê a educação? Andréia Lima. Infelizmente, as leis brasileiras só estão beneficiando bandido e assassino. Só o senhor não entende. Senhorita, senhorita... Sabe por que existem esses bandidos? É por causa disso tudo que a senhora falou. O Estado não dá educação. O Estado não dá saúde. O Estado não dá nada. Nada. Por que no Espírito Santo, se o problema é de violência, é falta de educação... Por que no Espírito Santo ninguém saqueou livraria? Sabe... Eu te explico. Eu te explico. Lápis de cor, caneta, livro, caderno, dicionário... Eu não vi, não. Só roubaram televisão, videogame, geladeira... A explicação é simples. É simples. Como é que você vai querer que uma pessoa que nunca estudou, nunca teve o direito ao estudo, vai a uma livraria roubar livro. Jamais! Tá na hora, então, hein? Lá tem sede! Jamais! 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 Eu vou citar um exemplo. Eu vou citar um exemplo. Rafaela, moradora de bairro pobre, que tinha todos os motivos e todas as opções de cair no crime. É. É uma guerreira militar e nossa medalhista olímpica. Tinha. Ela tinha opção. Vamos falar, então, que nos bairros pobres da nossa Belo Horizonte, todo mundo é bandido? Não! Não é! Então você tem opção! Nós assistimos ao SPT Brasil! Eu sou a melhor pessoa pra falar neste assunto. Porque eu venho de uma família pautérrima, fui criado no morro e estou aqui. Mas, cada um tem a sua opção, cada um tem o seu direito. Aí! Só falou ganho! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Cada um tem uma forma de pensar. Bandido nasce bandido ou não nasce? Bandido nasce bandido? Bandido nasce bandido? Não! Não! Bandido nasce bandido! Não! As condições em que ele nasce e que ele vive é que o levam ao crime. Suzane Von Schittoff, milionária! Ah! Milionária! Milionária! Suzane Von Schittoff, milionária, morando numa mansão e matou o pai e a mãe. Ela nasceu bandida! Aquele vagabundo que está lá sentado no colo do carpete agora! Os irmãos Cravinhos! Os irmãos Cravinhos! Eu já acho que essa senhora se humil aos irmãos Cravinhos! Os irmãos Cravinhos! Os irmãos Cravinhos! Os irmãos Cravinhos! É senhora! Ela se humil! 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 Eu não sei esse negócio! A senhora! Ela se humil! Ela se humil! Ela é senhora! E a esposa dela é o que? É senhora! Aí eu não sei! Ela nasceu num berço de ouro! É o Bravo! Mas, juntou com uma turma aí que não sei o que tem de são, e resolveu praticar um crime absurdo. Tá pagando pelo crime que coleteu. Tá pagando pelo crime, saindo pra passear todo mundo. Tá pagando, tá pagando. E as vítimas? O pessoal da Pampulha tá mandando aqui mensagem, a gente tá com problema de áudio lá na Pampulha, o programa. Aqui é que nem o... Sabe Netflix, que as coisas aqui é Netflix, esse negócio? Net, né? Que você liga e não atende. Aí você fica olhando há três anos e fala, aperta o botão tal. Se não funcionar, tira da tomada, enfia na tomada. Se não funcionar, arranca o cartão, põe o cartão. Se não funcionar, tira o bombril da antena, põe outro bombril, tira da tomada. Fez tudo isso? Se você... Chama os direitos humanos. Se tiver acontecendo tudo isso. Chama os direitos humanos. E tiver com problema de áudio ainda, cotonete. Se tiver com tudo isso, não resolve o problema de áudio, cotonete, envolvido. É, porque é ouvido. Se tiver ainda, aí você chama os direitos humanos. É, é ouvido. Eles vão resolver tudo. Você chama Olindo Berg, você chama que é a outra... Marido Rosário. Marido Rosário. Aquele outro que ia embora do país, não foi até hoje. Não, 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 não. Qual é o maior feito da história do cara? Tomar banho pelado no Big Brother. Ir na praia de nudismo. Tirar foto e fazer coleção de G Magazine. É o maior feito da história do cara. O cara vira deputado. Ou eleitorado, ou regioneiro, eu não sei. Por isso que eles estão no estado que estão, né? É uma população que quem vota num cidadão desse é cúmplice. Agora, por que ele não foi no Espírito Santo ajudar o povo nas ruas que estavam sendo vítimas dos arrastões? Porque é covarde e covarde. Covarde. Porque hoje, o Direitos Humanos e a Esquerda é uma militância de WhatsApp. Sabe gritar nas redes sociais. É macho de teclado? É macho de teclado. É machão de Facebook? É, não, não. Exemplo hoje, em Belo Horizonte. Vou dar um exemplo hoje em Belo Horizonte. É machão de Facebook. Um policial militar, um policial militar no bairro de João Pinheiro, um vagabundo entrou na casa dele, o prendeu dentro de um quarto, roubou, roubou um celular e um rádio. Bateu no policial e saiu. O policial foi atrás dele, se apresentou, eu sou polícia, o vagabundo tentou reagir, o policial matou, meteu dentro do cara. Parabéns, vai receber a medalha da Assembleia. Vai receber a medalha. Se fosse nos Estados Unidos, ela ia estar lá no presidente da República. E quem babaca que foi pro Twitter agora, pedia a exclusão do polícia? Porque matou o vagabundo? Porque matou o vagabundo. Notou o Ricardo, só pode ser. Nota em detalhe. A mão da peça é ser advogado, é adotar um bandido e leva pra casa, já que o senhor tá defendendo, pô. Eu não defendo o bandido, senhora, eu defendo a lei. Eu defendo o ser humano. Esse policial que matou o bandido, matou o bandido no momento que ele estava cometendo outro assalto. Ele estava assaltando de novo, novamente, outra vez. Aí meteu fogo nele. Legítima defesa de terceiros. Pois é. Tá justo. Mas aí o que que acontece? Tem um tal de APF obrigatório, tem que prender o policial. Como é que são as coisas, né? Fala que no Brasil todo mundo é igual. Nós vimos aí outro dia, um civil matou em legítima defesa, foi ouvido e liberado. Agora, quando é policial militar, ele obrigatoriamente tem que ser preso. Obrigatoriamente. Entregar a arma e entregar a arma. Bota a foto desse cara que foi preso lá pela polícia civil de Januária. Eu quero saber dos senhores o que que esse cara merece. Quero saber dos senhores o que que esse cara merece. O que que ele fez? Uma prisão digna. Esse cara, esse senhor, como se diz o nosso querido Ricardo, é o senhor lavrador Valdivino Batista Neves. Nunca lavrou nada, com certeza. Nessa hora vira trabalhador. Não é sem terra. Nessa hora vira trabalhador. É lavrador. Nunca trabalhou na vida. O senhor lavrador Valdivino Batista Neves, no longínquo mês de novembro do ano passado, estava a beber com o seu amigo também, lavrador. Meu Deus. A Demilson Souza da Macena. E arco na cabeça, o senhor já viu, né? O arco leva o negro para as galáxias, né? E ali é só uísque doze ano, né? Um lavrador só bebe uísque doze ano. Não dá dor de cabeça. Da caninha. Não dá dor de cabeça, ele põe no Palácio da Justiça. Nos ratos dele. Beber, 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 começaram a se estranhar. Simplesmente o Valdivino pegou a foice. E morreu o outro. Matou. Matou. Agora vai falar que a culpa é da cachaça? Cortou o pescoço. Cortou tudo. E não satisfeito. Ele bebeu o sangue dele. Titã, meu irmão. Esse é Titã. Se eles querem o meu sangue. Ele bebeu o sangue do coleguinha. Aí eu pergunto pro senhor, esse cara é lavrador ou esse cara é vampiro? O Bruno, o que merece um ser humano que quebra o outro na foice e bebe o sangue da sua mente? Mandar pra Roraima. Fazer uma visita lá em Roraima. Alcaçoso. Isso, Alcaçoso. Cidadão, o que merece um cara que mata o outro na foice e bebe o sangue da sua mente? Carlinhos. Quentinho, na fonte. O que ele quis fazer foi uma demonstração de ser o dono do pedaço, ser violento. Sabe o que esse cara merece mesmo? Ser levado a um hospital, fazer todos os exames dele, ver qual tipo de órgão que se aproveita, exterminar e doar todos os órgãos. Matar? Lógico, extermina ele e dá um rim pra um pai de família que tá precisando trabalhar, um coração pra um pai de família que precisa trabalhar. Mas ele pode doar? É perdimento. Não, porque outro dia eu vi um papo aí de alcoólatra de quase 70 anos doando o rinho, doando isso, e tem vários impedimentos pra doação, né? Pois é. Falaram que doou tudo aí na pessoa alcoólatra. 30 anos fumando. É, fumando, 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 doando tudo aí. Pois é, foi isso que eu falei, tem que levar. Mas vai doar o coitado aí? Não, primeiro eu falei, vamos levar pro hospital, vamos ver o que é possível fazer. Tendo de medicina, porque eu pergunto pra ela. Aham, pois é, aí tira tudo. Ah, aquele outro cacacinho lá, aquele lá não, não. Qual outro é esse? Esse, companheiro aí. É de onde? É o primeiro de onde. Ah, de onde? É o primeiro de onde. Eu, eu acho. Primeiro, antes de tudo, a gente tem que fazer uma reforma na nossa legislação. Mas antes da gente fazer uma reforma na nossa legislação, foi que o cidadão, doutor Ricardo, falou, nós precisamos de representantes sérios no Congresso. Claro, cumprir a lei que existe. Cumprir pra reformar nosso código de processo penal, o código de... Eu sou totalmente a favor de que crimes como esse, o cara tem que ter pena de morte. Crime hediondo tem que ter pena de morte. Isso não tem mais conserto. Não adianta mandar 70 anos com a cadeia, com o ar-condicionado, com escola. Ai, vai fazer livro, vai fazer bola de futebol, vai fazer sabão. Que isso não vai dar jeito. Ele não era lavrador? O cara que matou a esposa com 100 facadas, tá absolvido, porque tomou 16 anos semana passada, ele juro. Tomou 16 anos. Tá em casa, tá em liberdade. Tá em liberdade. Tá em liberdade. E a gente, por aí, então, defende também o extermínio desse elemento? Não. Não defendo, não. Eu vou explicar o que que eu penso. Explica que o povo tá descendo o cacete. Ele tem que ser processado, ele tem que passar por uma perícia médica, porque vocês hão de conviver comigo que uma pessoa que toma o sangue do outro não é normal. E se for constatado que realmente ele é um doente mental, ele tem que tomar a medida de segurança. Ele vai pro manicômio judiciário. O senhor se lembra quando eu falava da sub-raça? Que a sub-raça humana estava aparecendo? Ele é uma sub-raça? Isso é uma sub-raça humana. Primeiro, o ser humano não precisa ingerir sangue pra sobreviver. Então, se ele fez, ele fez por recriação, pra mostrar pra todos os presentes ali que ele é o tal, que ele é o pica, que é o que manda. Eu mando e desmando. Upa, cidadão. Esse que é o problema. Upa, cidadão. Esse que é o problema. Bota a imagem do Espírito Santo aí pro cidadão acalmar. Bota o povo matando os outros lá. Cadê os caras que pegaram o vagabundo? O droide deram a geral no vagabundo lá no Espírito Santo. Isso aí é um arrastão. Tem os caras que cercaram o cara em volta do carro lá, prenderam o cara. A Tânia falou assim, que me perdoe o direito dos manos, mas pra mim bandido bom é bandido morto. O Márcio diz, o Estado tem que oferecer segurança pro cidadão de bem. Educação e saúde pro cidadão de bem. Preso que se vive. É a opinião dele. Tem que trabalhar. Primeiro, Carlinhos, o cara, só no Brasil que acontece essa anomalia. O cara é preso, condenado. 16 anos de cadeia. Eu, nós já estamos te pegando um abaixo-assinado pela internet pra apresentar a Câmara, pra que a gente consiga colocar que o vagabundo condenado tem que trabalhar pra custear o seu tempo de prisão. Eu, pra mim, o preço tinha que pagar. Pagar com trabalho. Com trabalho. A família não tem dinheiro. Indenizar o vítima. Faz o préstimo do Fies aí pra lá. Esse negócio do preço trabalhar, isso aí não há condição. Você tem que dar uma segurança pra ele não fugir, pra ele não ser resaltado. Sai muito mais caro, muito mais complicado. Essa segurança é muito mais cara do que o trabalho dele. Ele trabalha dentro da cadeia. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Aí você vai... São povos. Eu falo o seguinte... Bota pra encadernar livro pra dar pra escola? Aí ele vai ter uma prensa na mão, ele vai ter um facão, uma guilhotina pra cortar, pra pegar ou usar isso com arma. É difícil. Não tem jeito. Antigamente, você colocava uma bola no pé do sujeito e botava ele pra capinar. Aí, se ele fosse resgatado, seria resgatado por um cavalo, uma carruagem. Daria tempo de você pegar o cara lá na frente. Agora não. Nós vimos aí que um helicóptero desceu no Rio de Janeiro, pegou um traficante e levou embora. E o helicóptero no Rio de Janeiro, infelizmente, essa semana que passou, teve que entrar no batalhão pra pegar a polícia pra trocar turno. Não sei se tem essa imagem aí. Porque as mulheres dos PMs do Rio e do Espírito Santo, que pra mim são as maiores agentes seguranças do Brasil, que mulheres que impedem de sair até blindado do quartel, e a gente tem que contratar é elas. Boa segurança. Mas só elas sabem a dor, e eu sou filho de polícia, vocês sabem disso, a dor que eu senti grande parte da minha vida, sabendo que meu pai ia sair, mas tendo a certeza que ele não ia voltar. Meu pai era da Rotam. Essa é a dor de todo pai de família, de todo filho. Mas principalmente do policial, que mata, que mata, que vai pra cadeia, que ele vai pra rua já esperando uma arma apontada na cara dele. Como é que se explica aquela festinha na porta dos batalhão do Espírito Santo lá? Que a samba, tudo, teve sambão, tudo. Porque quando você fala de uma família, olha aí, quando você fala que tem uma família consternada, defendendo o direito do PM, olha como é que era lá as frentes dos batalhão do Espírito Santo. Isso aí pra mim não era família do PM, isso aí pra mim era sindicato. Não, isso era, uma parte sim. Fazendo um... Fazendo sambão. Fazendo sambão. Ouvindo de uma mãe de família casada com o PM, que tá ganhando pouco, tivesse tempo de passar a noite tomando pinga e fazendo festa na porta do batalhão com criança pra ir na escola. Grande parte dos indiciados é um ex-deputado. Ou seja, tentaram deturpar o movimento legítimo feito pelas mães e esposas de militares pra politizar o movimento. E rebentou do lado do mais fraco. Oportunista. Sindicalista oportunista. Oportunista. Arrebenta a vida dos outros, mas ele fica na boa. Na greve da PM 97, não aconteceu a mesma coisa. Não, cidadão, cidadão, não, você é muito radical. Tem gente com mandeir de sindicato que querendo entrar. Existem bons sindicalistas. Você tá falando de exceção. Pois é, mas você tá generalizando. Existe grandes sindicalistas. Existem grandes líderes. Os Estados Unidos tem menos de 700. Existem grandes líderes. O Brasil tem... Vai, eu conheço tantos sindicalistas que viviam em casa com o Ninho, agora que é até prédio. Onde faz manda e desmanda. E ninguém faz manda. As imagens estão na tela rapidinho. Opinão rápida que nós estamos acelerando. Aqui, vamos tentar enxergar. Deixa as imagens aí. Roberto Castro, o caos no Brasil se dá pelo abandono do brasileiro pelo brasileiro. Essa sociedade é muito individualista. Sim, falta amor à pátria de verdade. Porque tem um bando de imbecis aí que vai assim... O negócio destruiu. O Márcio aqui, o problema é que temos uma geração Nutella chefiada pelo Jean Wyllys, que tudo que eles fazem é certo, o que eles não concordam é preconceito. É verdade mesmo, concordo com você. E o que as pessoas concordam, eles destroem. Carline, manda abraço pra mim aqui em Itaiobeiras. Um abraço, Rosana. Um abraço pro cidadão, o homem mais feio do mundo. Tá dado o abraço. É isso. Lucas Moreira, pro santo que está na cadeia, o Estado tem que zelar por ele. Enquanto o cidadão de bem que tá na rua, dança, vive a coada e tá sem segurança. Querido, se ele fosse santo, ele não estaria preso respondendo. Bianca Ruiz, já passou da hora das leis dos países mudados, direitos humanos, só defende vagabundo. É realidade. Hoje você não tem... Vou te dar um exemplo que me entristece muito no nosso estado de Minas Gerais. Um policial militar que sai de casa pra me defender, inclusive o doutor Ricardo. A nós todos. Inclusive o doutor Ricardo que não... Que defende vagabundo. Inclusive o doutor Ricardo. Ele tá parado na porta da TV Alterosa. Passa um vagabundo sequestrando uma família e o policial vai atrás do cara. Ele na perseguição bate o carro, bate a viatura. O que o Estado vai fazer com ele? Vai obrigar ele a pagar a viatura em defesa do Estado. Fora as multas do radar. Não, isso não. Aí o vagabundo que assaltou, corre o risco do cara sair da delegacia antes do policial e o policial tem que ir lá fazer a PF. Tem que fazer uma balbude inteira. Por quê? Porque ninguém defende o policial. Ele é punido por defender a sociedade. Olha, 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 a minha divergência é sua, Bruno. Isso é um absurdo. São duas coisas. Primeiro que eu não defendo bandido, eu defendo a lei. E segundo, se as leis não estão surtindo o efeito que devem surtir, vamos modificá-las. Você diz isso na sua opinião aí. A pessoa não nasce bandido não, ela escolhe ser bandido. Claro, é isso aí. Claro, Ricardo. Ela escolhe a opção. Subiu, mas essa mulher aí acabou de passar e agora carregando um monte de roupa aí que ela roubou, ela não precisava disso não. João Paulo aqui, Bruno, Júlio, mitou agora a TV Verdade. Bandido, nasce bandido. Você mitou aqui. A Fabi, doutor Ricardo, o senhor tem problemas. O Estado da população vandaliza as escolas, postos de saúde, praças de lazer e tudo mais. Tem tudo à disposição. Eles arrebentam com tudo. E depois vem todo mundo reclamar que as crianças estão vandalizando as traves. O Estado dá relativamente, querida. Nós temos aí um bando de analfabetos que não tem onde ir, não tem uma escola, não tem uma alimentação. Então é relativo. Pensa bem. Não, ser analfabeto não quer dizer que tem índole ruim não, doutor. É coisa diferente. Bob Juliano, cidadão Éder e o querido Martinelli cansaram de avisar sobre esse caos há 20 anos lá na Rádio Capitão. É isso aí, Bob. Chegou. É, você já nos conhece. Realmente eu vim falando isso há esse tempo todo. O Alex Salles está no ar, o melhor programa da TV brasileira. Ô, liga pra nós, fala onde é que está passando então. Ah, é o nosso aqui. É, é o nosso. Ai, que bom, ó. Então nós estamos bem pra caramba. Eu achei que o melhor programa da TV brasileira é o Big Brother Brasil. Que aparecia aquelas peladarias. Caraca, é um carinho desgraçado. Deus me enriquece. E lá pode... Ó, para! Tira a música! Eu, ó, eu vou quebrar a cara de vocês que falarem que o TV Verdade é baixaria. Outro dia, a Rede Globo botou um cara pelado na televisão. É fantástico! É, fantástico! Mostrando as partes lá. O Bilal falando que o programa é pra ensinar sexo, amor e não sei o que. Botou o bailarino dançando pelado com o trem balançando lá, ó. Ó, só porque a Rede Globo falaram que é arte. Falaram que é amor, que é sexo. Falaram que é arte. Isso é putaria! Isso é vagabundagem! Isso é uma afronta à família brasileira. Você tá com a sua filha na sala, a Globo bota um cara com o pinto de fora. Ó, programa da família brasileira é isso aqui, pô. É isso aqui. Tá entendendo? Vai enfiar o bailarino no meio do elenco, pô. Pode continuar o programa. Não, depois vem falar que é a gente que faz baixaria na televisão. Não, que baixaria! O nosso programa não faz baixaria. Aqui nós estamos falando a verdade. Não, e lá o cara com o trem balançando lá, ó. Nós aqui discutimos ideias. Ainda bem que essa hora eu tô dormindo. Mas de manhã eu falo, Carlinhos, mete o pau... Não, quer dizer, o laço, né? Fala lá que o cara era pelado na televisão, ó. Cidadão Eder viu, ficou assistindo lá, gravou pra ver de novo. Detesto aquilo lá. Foi absurdo, né? Foi absurdo, né? Foi absurdo, é? Ele mostrou tudo. Mostrou, mas é que lá só para bobo, hein? Frente de verso? Hein? Frente de verso? Dizem que sim. Eu não assisto aquela porcaria, não, Carlinhos. Um lugar que tem uma novela em que a mulher trai a filha com o marido dela e que... Ah não, para com isso. Doutor Ricardo, você tem que ir pro Espírito Santo, lá é o lugar que o senhor que acredita em recuperação de bandidos, o senhor tem que morar lá. Eu acredito e vou morrer acreditando na recuperação de pessoas que estão cumprindo... Carlinhos, toca uma música aí do Amado Batista. Ele é o primeiro artista que declarou publicamente apoio ao Bolsonaro pra presidente. Não estou sabendo, não, é? Declarou? Bolsonaro, meu amigo, já esteve aqui no programa, ele, o Eduardo Filho, também. A hora que quiser, vem e vem. Fala na cara mesmo, se vocês não gostarem, problema de vocês. Bolsonaro não está falando nada de errado, ele está defendendo o cumprimento da lei. Eu sei. Dói o cumprimento da lei, dói, porque é tudo vagabundo, pô. Você viu lá, Espírito Santo, povo roubando lá, ó. Tem gente, tem gente, eu tenho falado isso ultimamente, tem gente, principalmente gente da esquerda, que está defendendo o bandido, defendendo prisão, porque é a morada dos grandes líderes deles. É a realidade. E é para continuar a falar das maconhas que eles formam de interação. Eles vão defender cadeia, porque os grandes líderes da esquerda estão dentro da cadeia. Carlinhos e o Bob Juliano, no Brasil, esterco, vende mais que é orquídea. É verdade. Pelo amor de Deus. Gente, a Ellen fala aqui, traga um Oscar para esse homem, 90% da população de bem está com ele, o resto daqui do vagabundo é vagabundo também, viu, João Ricardo? Nós somos, então todo juiz, todo desembargador, todo promotor, todo advogado, todo advogado, nós defendemos a lei. Então somos todos vagabundos. É isso que a senhora está querendo dizer? O problema do termo de verdade é o doutor Ricardo defendendo o vagabundo. Gasta tempo na televisão defendendo o ficar... É a defesa da lei, senhorita. É escrito. É a defesa. Nós defendemos a lei e vamos morrer defendendo a lei. Não sou eu que estou falando. Não sou eu. É o povo de Minas Gerais. É a opinião que todos nós respeitamos, mas nós fazemos parte da justiça, vamos morrer defendendo a lei. Doutor Ricardo, eu queria fazer uma homenagem aqui, pedir licença ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que publicou hoje uma carta no diário judiciário autorizando a Polícia Militar a confeccionar o TCO, que é o termo circunstanciado, que isso vai acelerar muito a resolução das ocorrências, a resolução dos crimes do nosso Estado. Só fica a minha homenagem ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso aí é um grande serviço que está sendo feito, porque nas cidades do interior, às vezes, o PM faz a prisão nela e tem que levá-la por 300 quilômetros onde tem o frontal. É o seguinte, a Fabi Amarante falou aqui, eu amei o Nufrontal na Globo, achei digno. Eu vou até para o comercial depois dela, Fabi. Crê em meus pais. E a sua dignidade no intervalo. Momento comédia no TV Verdade. Bota uma musicinha. Oh, delícia! Essa vagabunda da Suzana von Richthofen, condenada a 40 anos por ter matado o papai e a mamãe, porque vivia com maconheiros e queriam ficar com o dinheiro da herança. O Brasil é um país maravilhoso, tem advogados como o doutor Ricardo. Ela se cadastrou, ela fez o Enem, conseguiu uma nota lá e ela agora vai ter o recurso do FIES, aquele programa de financiamento estudantil. Ou seja, você, trabalhador que não tem dinheiro para comer, você vai pagar para esta vagabunda fazer faculdade. Ela vai fazer faculdade e você, otário, vai pagar a faculdade dela. Você vai pagar a Bruno, desculpa. Você vai pagar a faculdade desta vagabunda. É a lei. Pode? É a lei. Mas que lei pilantra! Nós temos que mudar a lei, temos que reformar o Congresso, reformar as leis. Por quê? 40 anos de cadeia, cumprir o quê? 10? Não. Foi para ser aberto, aí pediu autorização, o juiz liberou para ela fazer faculdade de dia na cadeia, de noite. Aí eu te pergunto, cadê a equidade constitucional? Mensagem final, o doutor Ricardo, que é amigão da Sujana e Von Richthofen, vai lá assistir aula com ela que nós estamos pagando a faculdade dela. O que a lei pretende, o que a lei quer, é sempre que o ser humano que está ali cumprindo a sua pena se recupere. Se a Suzana, dentro do seu período, tem recuperação, sim, e nós acreditamos sempre na recuperação do ser humano por maior bandido, por maior crime que ele tenha cometido. Então, ela conseguiu esse direito e o que a justiça quer é que ela vá, estude, se recupere. Cidadão, sua mensagem. Bem, o doutor Ricardo, se a gente falar com o doutor Ricardo, que é a Fabi, está grávida, ele também acredita, né? Acredita, porque está acreditando. A Fabi é transexual. Ele vai, é, é uma transe, ele vai acreditar. Eu quero mandar um grande abraço, Carline, para a Adriana Alves de Paralpeba, que é uma morena linda, maravilhosa, vai ser a mais linda de Paralpeba. Para a Tatiana, Luiz e Clara, para o Rafael, o namorado da Daniela, que é filho do Pio, lá do Tribunal de Justiça, um grande amigo, um abraço para você também, Pio, tudo de bom para você. E para a Rosana Alves de Souza, de Itaiobeiras, estou prometendo isso e hoje consegui cumprir. Um brejo para você, Rosana. A mensagem do Bruno Júlio, ele fala o que pensa e desce o cacete. Obrigado pela presença, Bruno. Acredito muito no nosso país, acredito muito no nosso povo de bem. Eu tenho certeza que essa guerra contra a criminalidade, contra a vagabundagem, juntos, Carline, doutor Ricardo, cidadão, nós vamos vencer juntos. Mas como o doutor Ricardo falou que todo vagabundo tem recuperação no caso da Suzane, e eu acredito em Deus, eu ainda vou esperar até eu morrer que o pai e a mãe dela sejam ressuscitados pela lei, porque para aqueles dois ali não tem mais jeito, mas para ela vai ter mais jeito, é um absurdo. Eu tenho um lado e não defendo o bandido. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Carline. Tira a música. Quero mandar um abraço para a Mari Souza, que escreveu aqui no Twitter para o programa. Doutor Ricardo, ninguém defendeu a minha mãe quando foi assassinada pelo meu padrasto. Ninguém veio me dar um abraço. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada, né? Durma com isso, né? Meu beijo para você. Sobre a Suzana von Richthofen, eu só tenho uma coisinha para falar para vocês. Tira essa música. O Brasil tem 206 milhões de habitantes, mais ou menos. Nem 10% chegam à faculdade. Nem 10%. Estou falando de gente de bem, tá bom? Qualquer país meia boca, 30% da sua população está na universidade. Ou seja, nós estamos pior do que o cocô do cavalo. Não tem faculdade para o seu filho, para você que pega o ônibus queimado de manhã, 5 horas da manhã, para trabalhar. Mas tem faculdade no Brasil para esta vagabunda da von Richthofen. Nós vamos pagar a faculdade dela. Custa 700 pau a mensalidade da faculdade dela. E ela vai pagar só 50 por mês, tá bom? Porque nós, otários brasileiros, vamos pagar para ela. E tem gente morrendo de fome nesse Brasil. Vá para o quinto dos infernos, essa lei brasileira. Vá para o quinto dos infernos. Tchau. E aí